STJ decide que gari vítima de acidente de trânsito não pode receber por duas vezes indenizações pela mesma lesão. De acordo com o processo, um motorista de um caminhão atingiu a traseira de um caminhão de lixo e o acidente causou a amputação da perna de um gari. A Justiça do Trabalho reconheceu falhas de segurança e condenou a empresa de coleta de lixo a pagar indenização por danos morais e estéticos, além de pensão por danos materiais ao gari. Como o motorista e a dona do caminhão foram excluídos do processo trabalhista, a empresa entrou com a ação contra os dois para que fossem ressarcidos os prejuízos na chamada ação de regresso. A vítima também entrou com o processo na Justiça Comum para conseguir indenização contra o motorista e a dona do caminhão e teve sucesso tanto em primeira como em segunda instâncias. Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o processo trabalhista não impede a tramitação na Justiça Comum de ação pelo mesmo fato, já que os réus são distintos. Mas no STJ, a quarta turma reformou parcialmente a decisão da Justiça de Santa Catarina. Seguindo o voto da ministra relatora do caso, Isabel Galotti, o colegiado entendeu que se prevalecesse a conclusão das decisões anteriores, a vítima receberia duas vezes as indenizações de danos morais e estéticos decorrentes da mesma lesão e duas vezes também a pensão destinada a compensar a incapacidade para o trabalho. No entanto, os ministros reconheceram a responsabilidade do motorista e da dona do caminhão pelo pagamento da pensão à vítima em solidariedade com a empregadora já condenada na Justiça do Trabalho.